Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui no Jardim Botânico Hoje a gente fez a compra online, porque aqui não aceita nem cartão Aí vocês tem que comprar online Aí a gente fez a compra online, porque é difícil ter dinheiro em espécie na carteira E aí deu um trabalho ali que a gente teve que fazer o cadastro, que não tem o cadastro ainda E eu vou estar dando uma olhadinha ali nas orquídeas, orquídeas de inverno Na rede social deles mostraram que abriram floração agora no inverno E elas estão bem bonitas, e eu vou estar mostrando um pouquinho ali para vocês como que elas estão E vou aproveitar, vou dar mais um passeio aqui e mostrar um pouquinho para vocês E bora para o vídeo E é o mesmo dia do vídeo que eu fiz para vocês ali no mercado municipal Vocês já acompanharam o vídeo Aí demos uma esticadinha no caminho Para a gente estar aqui apreciando as orquídeas de inverno Que mostrou no Instagram deles, que está tendo Orquídea de inverno, está bem bonita a floração dela E aí a gente vai estar indo lá para dar uma olhadinha Os primeiros 100 visitantes que chegar vão participar de um sorteio Que já deve ter ocorrido, que agora já é meio dia e 38 E eu acredito que esses pessoal estejam indo para lá também Para visitar o orquidário E aqui eu até mostrei para vocês o caminho para lá Que é bem bonito, né? Paisagem, bom para fazer um piquenique Tem um espaço para fazer piquenique ali Vocês podem estar alugando aqueles carrinhos para estar passeando, né? Aí paga uma taxa, eu acho que é 250 Um negócio assim, tem hora, né? Olha esses carrinhos que eu estou falando Contrata ele Paga um valor Aí eles colocam a pulseirinha Não sei se é 250, 350 Para você conhecer todo o parque, é? A água que corre, ó Vai direto para o lado Lindo, né? As bugamélias aqui Dora as régi Mas não está muito grande, né? É, podia estar com floração, né? Elas são lindas com floração O pessoal está tudo tirando foto Olha aí, gente Um passarinho em cima da vitória régi Olha que bonitinho Lindo Tem outro ali Aquele ali está na água mesmo Água correndo ali Voou Oi? É, eu quero um Gigante o peixe, né? Acho que dá para eles verem o peixe ali Um patinho nadando Lá é um patinho Um pássaro Os pessoal tudo ali, ó Olhando E a flor está aqui, ó Vazio, não tem ninguém Ah, uma pena de Ela já está murchando A floração Mas tem um bubo ali também Para nascer, ó Um botão, né? Ah, é Tem mais Tem dois Tem um botãozão ali saindo É Está muito peixe, ó Está borbulhando aqui De peixe Ah, isso aqui é Ah, que bonita essa folhagem Isso aqui é Chapéu de couro Chapéu de couro Parecendo Linda Diferente Essa folhagem Chapéu de couro Esse é o nome popular A borbulha na água de peixe Muito bom Olha como é que é a visão aqui Que lindo Olha a folha É chapéu de couro? É É, ela está Esperta, hein Chapéu de couro Olha quem não Espera aí A imagem É escrito chapéu de couro É Mas o nome científico Deve ter por aí Crica nele Não, só fala chapéu de couro E ela tem uma figuração, né? Tem É só vocês pesquisarem Chapéu de couro Aí está falando aqui, ó E ela tem uma figuraçãozinha Branquinha Legal, né? Legal, lá em cima Lá embaixo Tinha muita Valão É Isso aí que faz mineirinha Xarope de mineirinha Isso aí É Legal Agora eu parei aqui nessa parte Onde tem Os filodendros Tem o antúrio A graonema Demi está ali olhando Enorme, né? As folhas Uma floresta Uma floresta Muito bonita Uma quantidade De filodendo Glorioso É lindo demais, né? As costelas de adão Desse lado Linda Deixa eu subir aqui Que a escada é alta Olha como é que é aqui Essa folhagem aqui Linda também Antúrio ali com folhação Gigante E o caminho aqui com o glorioso Coisa mais linda Sobe ali e vai embora Aqui tem muito caminho Para olhar A gente parou aqui Perto dessa árvore Que está chamando a atenção Está com bastante borboleta Como vocês estão vendo O nome é esponja de ouro Está escrito aqui A identificação Ela é brasileira Olha aqui A praquinha Nasce não O inimigo está vendo Se tem sementinha no chão Ué Vai que eu consigo plantar E germinar É gigante E bonita A floração Deixa eu mostrar De pertinho aqui Na mão Para vocês verem A floração dela Olha ela fechada Como que é E ela aqui Aberta Interessante né Nunca vi por aí Ali é o orquidário Até Deixa eu Ali é o orquidário Até gravei para vocês Da outra vez que eu vim Tinha exposição aqui Ali ó Hoje é só para Para a gente ver A exploração De orquidea de inverno Dá uma olhadinha Na exposição Tem uma pequenininha ali ó A exploração bem pequenininha Dessa orquidea Negra Que bonita É muito bonita Olha Está 100 reais Olha que linda É essa gente Essa aqui é diferente Essa aqui Parece ser diferente Daquela dali Que está 100 reais Não sei se é essa Está linda Está 40 Essa aqui Essa está 40 Tem muita orquideazinha aqui Que é bom que a gente Vê orquidea diferente né Não é essa O coração já está sumindo Mas está 60 reais É essa Olha o bubo Dessas Orquideas Lindas Estão todas com identificação Aqui ó Quem conhece né Mudas Identificação Ali é a amostra Aqui Está de baixo para cima Linda né A catreia Intermédia 35 Então vai assim É Adulta Aflorei 25 Essas daqui ó Essa daqui Também é muda A floração Com a identificação Aqui E as mudinhas Estão aqui Estão bem lindas As mudas 45 Aquela dali ó A identificação A floração branca Aqui no chão Também tem Aquela dali Que diferente Né Bem diferente Aqui tem as vandas ó Está 180 As vandas Deixa eu ver se acha Com a flor branca Tem um amigo no canal Que comentou Que a flor branca É a mais rarinha Né Difícil de encontrar Também Mas não tem não Tem a amarela Lilás Ó Essas cores aqui ó A rosinha Está muito bonita Também ó Essas Assim As raízes também Estão bem bonitas Essas estão 50 Essa é a grapete 25 É aqui com a floração branquinha Aqui ó Bem delicada Dendróbio Dendróbio Essa aqui É rosa Está 60 Indiano Tem a branca Aqui Essa é a amostra Não tem preço Chapa é isso É Aí não está com o tempo Para responder Nossa Essa está 100 Essas mudas 60 Essa aqui está com duas hastes florais Bem pequenininha Bem delicada A floração dela Deixa eu focar Essa aqui Essa aqui é a rosa As bandas são as mais lindas Né São as aéreas Orquídeas aéreas E gelato Tem que molhar toda Mas o negócio Só pode molhar as coisas Não pode molhar as mães Essas Branquinha E as mudas 60 70 Depende da espécie Né Depende da espécie Tamanho Tamanho da muda Essa daqui Essa está 50 35 35 35 Essa 45 Essa está 40 40 Viu? Umidade e sol Que a banda precisa Molhar todo dia Vamos dar naquela Olhar na outra bancada A florir 50 reais Essa vermelha Que está apertadinha As pessoas Passam arrastando a bolsa Olha que linda Linda, né? É Está 50 Essa toda vermelha Ali, ó Essa aqui é a mais comum Bem vermelha Bem vermelha É, aquela dali Amarela Tem que arrumar a muda Tem que arrumar, né? Arrumar é melhor, né? Tem que arrumar a muda Tem que saber onde está a muda A muda está ali Tem que lembrar o mono Não Tem lugar que vende muda Ah, você quer a muda pequenininha Pega aquela dali Pergunta se tem Aqui Ela vermelha Que bonita E elas têm um cheiro Cheira Cheira ela Cheira ela Que você vai gostar Elas têm cheiro Aqui, ó Mudas Pot 10 25 Está escrito ali, ó Essas daqui Ah, é As mudas dela Essa aqui é a amostra É, porque essa aí está folhendo, né? Isso Ali, ó As mudas estão embaixo Agora que a gente está entendendo Aquela ali é amarela Lindas, né? Olha essa Sapatinho de quem isso aqui? É sapatinho E com a folha pintadinha Linda, né? Ainda vai sair a flor aqui Essa aqui está mais aberta 80 reais Essa Que linda, né? Aqui, essa aqui amarela Também é um sapatinho Né, não? É Não, ali o nome dela ali, ó Não Incídio Volcano Olha só lá dentro É, deixa eu focar aqui Ela parece um sapatinho, sim Parece? É Mas aqui está falando o nome Não É ela, sim, aqui, ó Mas é um outro tipo De sapatilha Aqui, essa daqui está mais bonita Mais formadinha O sapatinho dela Linda, né? 35 Com floração É Volcano Essa ali está 35 Está sem floração Linda, né? E aquela dali está 80 Que é a pintadinha a folha Essa aqui, que é delicada A floração dela Aqui mais É tudo acídio Está 35 30 Tem da branca E amarelinha E aqui está tudo para abrir ainda a floração Que legal E essa aqui Diferente Né? Diferente Nunca vi por aí Está 35 É a laranja Deixa eu focar Aí Linda Olha o preço E o nome Tem duas cores Essa daqui É a mais comum, né? Que a gente já costuma ver Nos garden Aqui São lindas também Está 25 Pote 12 30 Está na promoção De um fale A Simbide Está 50 Na promoção Tem branca Rosa Amarela Dendo Dobra Amarela Lindo Também Aqui tem bastante Dendóbico Amarelo Olha esse aqui Duas cores Legal Está 25 Põe sim Bom, né? Aqui está 50 Churras de ouro 50 não 30 Churras de ouro Dendóbico A gente comprou Aqui É Isso aqui É bom Não, né? Não Então Lá no Perito Essa Pai R$60 Ah, essa Catraia Linda Amarela E elas têm Hum Cheiro Cheira Vai cheirar É? Cheiro bom Cheiro de perfume Mesmo 40 De mesmo Que eu estava falando Hum Cheiro Cheiro bom Essa está 70 Essa rosinha aqui Tem muita da amarela, né? Essas está para abrir o coração 70 São bonitas também Ali são as cascatas As cascatas estão quantas? As cascatas É O papel está do outro lado Ali, ó É Não Ali A cascata está ali Olha o papel Está sem preço Está sem preço Está sem preço Evite tocar nas flores Que está falando E ali já é o lugar de pagar Aquela que eu vi da outra vez No mercado E rapidinho levaram ela Ali Está em amostra É Ela veio para o 79 Levou A menina levou ela Linda também Mas não está vendo não Aqui tem mais umas aqui Para 70 Agora a gente vai dar um passeio Ali dentro tem mais plantinhas Mas não pode olhar Está fechado Aqui é um caminho Esse aqui é Você vai e volta Isso Está fechado Está bem apertadinho Eu entrei aqui no orquidário Do Jardim Botânico Vamos dar uma olhadinha aqui Nas orquídeas que tem aberta Para a gente ficar Apreciando também Aqui é bem bonito Tudo limpinho Organizado Tudo muito bem cuidado A venca Tem a amostra aqui Já até mostrei para vocês Na outra vez que eu fiz Um vídeo de exposição Das orquídeas aqui Vieram vários orquidários E fizeram exposição Aí eu gravei para vocês Essas partes aqui Mostrando As orquídeas que tinha Algumas ainda continuam Olha essa configuração Linda Que é um lugar muito bom Para estar visitando A gente pagou Meia Dezoito reais Né? É E vocês É Pode fazer a compra online É só acessar O site Do Jardim Botânico Comprar o ingresso online Via Pix Cartão de crédito Ou vocês Podem estar comprando Aqui na bilheteria Mas eles não aceitam Cartão Só dinheiro em espécie É Mas online é rápido Online é rápido É Vocês vão colocar O CPF Número de telefone É mais rápido Do que na bilheteria É Vão criar a senha Rapidinho Não pode pôr a mão Olha É que as vezes Ela não foca Deixa eu tentar Focar aqui Sem a mão Aí focou Olha que linda Essa Diferente, né? Vai ser um chifrinho Ali É Dois chifres Muito bonita Tá o nome dela aqui Até escreve-se por baixo É na Dendobra Dendobra Tá focando É Rabit Rabit com Deus Dinheiro em penca Olha a outra aberta aqui Deixa eu focar assim É outra Aquela Ah não É diferente um pouquinho É Mas é na Dendobra também, né? Deve ser Não tá Não tá Com identificação Aí aqui tem mais aberta Bastante luminosidade Vocês estão vendo Abate o solzinho Aqui tá no sombrite Ó É vidro Ela tá trincada É vidro Com mais o sombrite Aí Tem bastante claridade nelas Que linda É o que? É o nome Essa é cheia de pintinha Deixa eu colocar desse lado Que aí tira o brilho Você está focando, né? Ó É o que? Renato Pera Ah, eu nem ameaço Nem ameaço Me pronunciar Esses nomes Não é? Aqui estão todas abertas também Os vasos com as raízes Lindas, né? É a mão aberta aqui Dessa espécie Bonita também, né? Catréia Gigante Essa Três cores praticamente Amarela, rosa E tem um branco Deixa eu tentar focar Ó Dá pra focar assim, gente Bonita Ela é toda caixadinha, né? É E é bem fininha Bem delicada Esses galinhos É Ali a muda As folhas Com as raízes Bem fininhas também Grape Aqui tem mais dela Caixadinha Fizeram um painel aqui, né? Colocaram ela Lá em casa tem uma assim Não tem uma Não sei qual é a espécie Mas eu tenho uma parecida assim Parece Nessa O nome aqui É, você tá perdendo, né? Aí Consegui focar Ela é toda arriscada Eu acho que ela tá perdendo A floração, né? Não sei Eu acho que É Parece Parece que tá perdendo Que lindas Que estão aqui Aqui embaixo Essa Branca Tá fechando Deixa eu focar aqui Pra vocês Da outra vez Eu tive esse problema Aqui com Com essa parte De focar Por causa da claridade Aqui é muita Mas ela é bonita Essa daqui Aquela ali Vai sair Fica ração Eu acho que essa Tá na foto aí Não é? Será? Parece Tamanho dessa cuia Com orquídea Linda Tamanho do tronco Também, né? Não Ali é uma Com cachinhos Branco Essa também Tá aberta Bem bonita Aqui embaixo Tem mais dela Mas bem delicadinha Aqui Aí Consegui focar Já tô terminando De Mostrar pra vocês Um pouquinho Das Orquídeas Aberta De inverno Aqui É uma Amarelinha Ó Uma aranha Linda Aí ali Tem outra Aranha Mais aqui Abaixo E essa daqui Também Ó Tá bem Bonita E aqui Já é o Fim Entrei aqui Dentro Pra mostrar também Que tem bastante Orquídea Configuração Mas é Acho que a gente Mostrou pra vocês Ali Onde tem Pra comprar Aqui também tem Está bem bonito Aqui Bem florido Tamanho Tamanho Dela Enorme E essa Vermelha Que tá um espetáculo Quando eu estava ali Mostrando pra vocês Finalizando ali Eu olhei Aqui dentro E vi ela Vim correndo aqui Olhar de perto Essa vermelha Tá linda Essa Aqui dentro Não tem peixinho É pra jogar moeda É Aqui tem outra Vermelha Linda Também Essa Branca Sapatinho branco Ela tá brilhando Aqui no sol Linda Toda branquinha O cheiro O cheiro da Cadreia Tá sentindo O cheiro dela Tá vindo aqui Mais outra Sapatinha Linda Também Eu estava aqui Olhando A grossura Dessa árvore Enorme É que não dá pra ele Eu tô com medo Mas tem pessoas Que vai Aqui tem o caminho Que eles fizeram Já pra estar indo Aqui tem um cingone Todo verde Um mar de cingone Aqui A mais grossa É essa árvore Linda Só não sei qual é Mas é linda Olha o carrinho Pra estar passeando Eu estava aqui Olhando também Esse bambuzal Ele é muito largo Bem grosso Olha aqui Colocar a minha palma Da mão As pessoas Estão escrevendo nele Olha Parece uma árvore É Enorme É uma árvore Olha aqui As pessoas estão escrevendo Aqui Dá pra fazer coluna Com ele Esse aqui É brasil Ele chama de bambu Brasil É Se ele for cortado Na época certa Né Que é Aminguante Lua aminguante Nossa Dura uma vida É Tá muito bonito Aqui O espaço O espaço Essa parte aqui De bambuzal Uma toca Né Eles foram abrindo E deixaram só em volta Aí fez uma parede Foi legal Agora a gente está no caminho Das Palmeiras Imperial Ui Já é a segunda vez que eu tropeço Tem muita pedra Aqui É bem bonito Pra tirar foto Né Ele me perguntou se é uma dessa que eu quero lá no quintal Se quiser fazer Ou é Vai ter que fazer Bronze É Legal Bonito Chafariz das Musas Fabricado em ferro fundido Na Inglaterra O chafariz central Do Jardim Botânico Foi trazido Do Largo da Lapa No início do século XX Para o Jardim Botânico Possui quatro figuras Representando a música A arte A poesia E a ciência Já estamos chegando aqui no Cactário Vou estar ali dando uma olhadinha Mostrando um pouquinho pra vocês também E eu estava aqui olhando o cicranto Eu tenho ele plantado em vaso Aqui ele está na natureza Olha o tamanho que ele está Olha o tamanho da folha Quando ele fica na natureza Ele sempre rasga essas folhinhas Porque ele é muito grande A folha Lindo Eu vou por esse caminho aqui Demi já está dando uma olhadinha ali Tinha visto uma postagem Já tem um tempinho Que eles estavam Arrumando A parte dos cactos Porque estava com praga E eles estavam bem feinhos Agora vamos ver se está mais bonitinho hoje Demi estava olhando Essa planta aqui Ela tem espinho na folha Bem espinhosa E tem essa floração Com espinho também É? Aqui Só que é mais Não é tão duro Igual o da folha A folha espeta Igual uma agulha Que diferente né E ela tem uma espintinha Não sei Agora não dá para separar Não sei se é alguma praga né É parece Ela é toda verde Aqui ela está toda verde Bom para colocar É bom para colocar em beira de muro Aqui tem onde fica a suculenta Está fechado Não tem como visitar Tamanho da Paraguense Linda né Mas também tem cacto ali dentro Bem bonito né Todas bem grandes Ali Aqui também tem Esse aqui está aberto Para visitar Vamos dar uma olhadinha aqui É o rosa do deserto Vai vir não? Tamanho desses cactos Gigante Jade Esse daqui Que a gente costuma ver em orto Mas é bem difícil Quando tem Já vende rápido Rabo de gato Tormentosa Uma patinha de urso É difícil de você ver Uma patinha de urso bonita Aqui também não está Muito bonita não Coroa de frade Euphorbia lactacristata Que linda Que está aqui Tem uma muda dela Em casa Aí virando aqui Para esse lado Tem mais Está vendo que os cactos Estão com mais praga É Não conseguiram Acabar É Poxa Aqui Não sei se é queimadora Ou é praga Essa daqui Mas acho que é a mesma praga Que está ali Também está Peixe Não 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 Olha esse Que bonito Esse aqui também está É Aqui tem papila Olha que legal Euphorbia cristata Gigante Melhorou um pouco Em vista do primeiro dia Que a gente veio Está bem Com bastante praga Mas melhorou bastante Aqui Ali Você lembra Acho que eles estão Combatendo Depois que dá praga No cacto Você não tem como É Deixar ele bonito Já era Olha lá Fica todo queimado Esse daqui Tomar um colírio Mas É Combate Aqui é o parafuso Aqui tem mais outro lugar Aqui a gente pode visitar Aqui tem cacto Também Ó Os cactos Que tem aqui dentro O parafuso Aqui está vendo Aqui está feio Mas está vindo As mudinhas mais bonitas Né Aquele ali No caso teria que descartar E deixar as mudinhas Crescer Mas eles estão deixando Por causa da mudinha É Mais outra Euphorbia cristata Aqui Bem grande As euphorbia até que está Bonita né Tem umas varia gata Aqui Junto Rabo de macaco Estapelha Colocou umas rosas Do deserto ali Aqui é A varia gata Que a gente conseguiu Também No mercado Enorme aqui Ela Aí está junto Com a outra Toda verde Euphorbia Aí desse lado Tem mais Cacto Aloe Olha que legal Esse é Esse é bonito Espinho Todo Escuro Cara Muito maneiro Muito maneiro Tem Aqui lá não Coroa de frade Né Estapelha É Esses Tira aqui na porta Eu sei Vou pedir Para o seu passe De cabeça Para baixo Tira a cabeça Para baixo Esse aqui Você comprou uma mudinha Não foi? Tenho ele É 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 Vem 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 Não De lá Para cá Vem Vem Esse aqui Eu tenho Esse aqui Eu tenho Deixa o moço sair Deixa o moço e a moça Primeiro Acabar Aí a gente Esse aqui é um cristal Tá vendo Que bonito É Aí acabou Gente A eufóbia Tá tão grande Peso dela Escoraram Aqui Com a madeira Tá bem grossa Né Aqui Enorme Ó Uma árvore É Muito grande Né É E a gente Tem a daquela ali Ó Tem No vaso Uma mudinha E essa daí Grandona Não 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 Essa aqui É a mesma A palmeira de mandagascar É enorme Né Essa aí é outra eufóbia Essa palmeira de mandagascar Tá enorme É Mais Plantinhas Pra visitar Mandacaru Dá uma puta Mandacaru Gigante Dá uma olhadinha aqui Nessas plantinhas Aqui é mais folhagem Bromélia Begônia Cruz de ferro As plantinhas mais comuns Que a gente está acostumada Né É Olha lá Iame roxo É Parece que aqui tem uma hortinha Né Desse lado Aqui tem uns folhéus Olha que legal Bem bonito Ele tem uma forração Estão arrumando Né Da outra vez a gente não viu aquela parte ali não Estava desorganizado Arrumado Esses cactas aqui estão bonitos Né Aqueles de lá né Esses daqui todos estão bonitos Ele vai fazendo um desenho Tá vendo É isso que eu tô reparando aqui Ele tá diferente do outro Ele já tinha a folha e soltou Alemanha não É Tá diferente Tá bonito Como é que é aqui a imagem Ó Porque a luz não Não deixa Mostrar a visão que a gente tá vendo aqui A gente quando passou aqui Tava com alguns matinhos né É Aí não deu nem muita vontade de ficar olhando Mas agora tá tudo Organizado Bem arrumadinho Saindo ali do cactário Já é caminho Pra tá indo embora A gente Só vira ali que já Vai embora Andou mais né Andamos mais Exploramos mais né Naquele dia A gente tava sol quente E você tinha que trabalhar no outro dia ainda Né Como hoje É sábado Dá pra curtir Porque Amanhã ainda tá em casa Mas a gente já Tá com fome Estamos indo Vamos Almoçar Mas aqui é muito agradável Pra tá passeando Estacionamos aqui num lugar Que eu acho que o estacionamento aqui Não é muito caro Porque da outra vez que a gente estacionou Pagamos É 2,50 né Uma faixa assim de 2,50 5 reais É aquele estacionamento rotativo E dessa vez A gente não encontrou A gente não encontrou o rapaz Né Que faz esse Que faz o pagamento Do estacionamento rotativo Encontramos uma outra pessoa Com um jaleco E Já cobrou já De cara pra gente 30 reais Vai estacionar aqui na rua E logo depois que Demi Pagou ele né Esses 30 reais Ele sumiu E a gente ficou sem aquele papelzinho Que fica aqui né Mas ele cobrou Tava cobrado de todo mundo É 30 reais É Só que agora ele sumiu Depois que a gente fez o pagamento Ele sumiu A gente achou muito caro Eu tô achando que ele é de lá 30 reais pra estacionar aqui na rua Porque Pra estacionar no jardim botânico Não tem como Você tem que estacionar Sempre assim Em lugares que Que dá pra estacionar Em estacionamento rotativo Aí Demi ficou meio assustado Com o valor né De 30 reais pra estacionar assim na rua A gente tá indo embora É aqui que ele tava né Falou assim Entra, entra, entra É, mas ele tava com um jaleco É É um jaleco Co de abóbora Mas não era da prefeitura né É Que da outra vez a gente pagou O estacionamento rotativo Saiu bem mais em conta Deu 5 reais né Pra gente Visitar o É, mas o rapaz do A exposição Ele não tava dessa vez Era uma outra pessoa Que a gente achou até estranho E eu acho que o dia já foi direto Pra conta dele né Mas Fazer o que É, o problema Se você não pagar Você volta Vocês te dão prejuízo É Fura o seu Sua roda Tira o pininho do pneu né Que aí esvazia o pneu Arranha o carro Meu colega foi parar na praia Voltou O cara não quis pagar A gente estacionou aqui ó Meu colega não quis pagar na praia Os caras quando voltou Os caras meteu a chave na lateral E arranhou o carro E o Jardim Botânica é ali ó A gente andou esse pedacinho aqui Achamos caro O valor ali de 30 reais Porque da outra vez A gente não pagou isso não É outro dia A pessoa se aproveitar Da ocasião né E já saiu cobrando aquele preço bem abusivo E fica a dica aqui pra vocês No Jardim Botânico não tem estacionamento A primeira vez que eu fui Fiquei nessa dúvida também né Porque é poucas pessoas que falam a respeito Se tem estacionamento Se não tem E não tem Vocês tem que estacionar ali na rua Próximo Eu até mostrei pra vocês né Depois indo de carro É bem próximo Só que tem esse pequeno problema De ter alguém querendo se aproveitar da gente né E cobrar esse preço bem abusivo Não tem segurança nenhuma A gente estacionar na rua E ele até comentou de Que ali era 100% seguro E sendo que ali ele nem ficou Depois que a gente pagou né Fez o pagamento no Pix Que eu acho que até o Pix dele Ele sumiu do mapa Mas deu tudo certo Graças a Deus né Porque Deus tá no controle de tudo E a gente conseguiu fazer a visita O ingresso é 18 reais Pagamos meia né Porque a gente mora aqui no Rio de Janeiro E vocês também tem a opção de pagar o carro 33 reais por pessoa Ou você fazer o aluguel do carro Acomoda 7 pessoas E aí vocês fazem o passeio todinho De carro sem se cansar muito Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar o vídeo de hoje Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau